Fala aí, galera! Vamos aí voltar, então! Esse The Forest, esse The Forest que a gente já tava com ombro, zicado já, mano. Vamos voltar no bagulho. Câmbio. E aí não, Papacu? Vamos lá, galera. Vamos nessa. Daquela galera toda que tava aí, da nossa série. O Negrinho morreu, Papacu pegou a galera, levou pra caverna deles, prenderam lá, comeram a brioco de geral, a gente precisa agora... Tipo, a gente precisa sobreviver aqui, né? Só os três últimos sobreviventes. A gente tem que tentar zerar o jogo agora e ver se a gente encontra eles perdidos na caverna, quem sabe? Não é não, o T-Zero? Quem sabe a gente consegue encontrar eles lá, junto com o menino, quando a gente vai resgatar o menino na caverna. Exatamente. Você perdeu o que aconteceu aqui, agora. Então, vamos tentar catar os itens que ainda restam. A gente precisa de katana, a gente precisa de equipamento de mergulho, a gente precisa de um monte de coisa, vamos ver se a gente consegue isso. E ir em busca dos nossos amigos, dos sobreviventes que estavam com a gente. E do... Qual que é o nome do menino mesmo, que a gente tá procurando aqui, que eu não lembro? É, Timmy ou Timmy? Que era Cleo Osvaldo. A gente não lembra mais o nome do nosso filho, galera, já era, mas enfim. Alô, Torrada Câmbio. Harry Potter? Esses Kicks falando no rádio aí, mano, acaba com bater esse rádio não. A gente também precisa do Machado de Alpinista também, que eu não tenho não. Achei a revista do Chuck Norris aqui, Câmbio. Tem. Vamos então, o Machado de Alpinista tá aqui do lado, vamos, Katara, então lá. Gente, vai o seguinte, a gente cata o Machado de Alpinista, é só descer e subir de volta, né? E a gente vai pra Katana, eles deram e sobe de volta. Vai pra Katana... Ó, tá cheio de papapô aí, Racinha. Não, a gente consegue, eu consigo fugir deles, a gente consegue já fugir e descer na caverna do lado ali já, vamos, é rapidão. Ó o bicho vim, dá o bicho vim. Ó o bicho vim, larga ele, larga ele, nem bate nele, corre. Nem bate nele, só corre nele. Deixa eu pegar o Fura Anos aqui, pô. Pô, já era. Esse aqui tem aquele club on the floor, tá ligado? Dá uma barrinha de cereal aqui. Aqui é o Fura Anos. Fura Anos. Ah, não consigo. É, também não, velho, que loucura. Ô tio Zero, não para não, hein tio Zero, que eu tô com a lança atrás, não para não tio Zero. Ô caralho. Vai que eu tô com a lança atrás tio Zero, não para não tio Zero. Vai tio Zero. É na aldeia, ô Torras. Na aldeia, aqui do lado então, ok? Pra quem queria The Forest, olha só, hein, mano. A volta dos grupos que não foram antes. Uma coisa que eu descobri, galera, se vocês fizerem um sapatinho de neve, aquele sapato com vareta, não sei o que, ele, você gasta menos estamina correndo. Olha só, aquele da Nike lá. É, aquele que parece uma canoa. Vou pedir com o Torrasso importar uns para a gente lá dos States. Os States. Toma aí. Deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu ver aqui. Vai arreciso desse sapato. Caralho, Torrada. Lugar periculoso, Torrada. Oi. Que porra é essa, velho? Periculoso... Ai! Eita, consegui descer. Vai lá, vai morrer. Mas é... Consegui descer, mano. É só descer do lado, Sinks. Desce... Pumbou na parede. Cai no fundo dessas pontas de pedra aí, olha... Pega o tio Zero, vai. Olha as merda onde os cara me traz. Desce segurando para... Pumbou na parede. Não morre não. Pode descer, vai. Confia. 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 Alô, alô, graças a Deus. Tem peixe aqui, se quiser levar. Desce. Pumbou. Eita, isso. Perde a sua lança. Conseguiu pegar ela? Onde foi parar a lança, velho? Aqui, achei seu traste. Não sou que nem você, não. Opa, vai acercar o peixe aí. Acertei os caras. Alô, graças a Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não machada, hein. Não machada, hein. Uh! Tem uns braços para pescar ali também. Porra, por que ele não consegue pegar esse peixe, velho? Como assim? Falou, graças a Deus. Eu vou para um lado e ele vem para o outro. Aí, peguei, ó. Aqui é ninja. Boa. Ó, mais uma. Ah, peguei. Olha, eu esqueço, cara. Peguei, só que... Peguei. Só que como eu caí na água, eu perdi ele, velho. Como assim? Ó, você tem que fincar e... Nossa, eu voltei, cara. Que loucura. Esse peixe está meio verde, velho. Que porra é essa? Não, não. Mas no momento que eu fisguei ele, que eu acertei ele, eu caí na água. Ah, não. É, vocês merecem parar de pescar aí, hein. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos lá. Vem, papacu. Aqui é técnica espartana, vem. É só botar a parede. Adeus. Vem, pô. Tem mais um monte aqui, velho, de peixe. Eles ficam dormindo, sabe? Quem é nerd? Esse aqui é o basqueteiro. Morre. 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 Morre, caralho. Morre, caralho. Morre, cruzão. Morre, cruzão. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Cheguei, ajudei pra caralho. Que nice. Morre, morre, morre. O Sixx chegou a caralho. Anda rápido aí, mano. Anda rápido aí, com o bagulho pra caralho. Olha só o topo dessa caverna, velho. Fazer aqui uma... Amufleida? Duvido que você ia jogar lança, tuada, vai. O que é isso, mano? Eu vou cair em cima deles, vou cair em cima deles, vou cair em cima deles. Eu não consigo jogar lança, velho. Qual que eu vou fazer? Sai, sai, sai. Sai. Não consigo jogar lança, que lixo. Sai, velho. Toma, toma, toma. Caraca aí. Ai. Nossa, quebrei as pernas, velho. Caraca, caraca. Sai fora. Morre, boa. Morreu esse aqui? Que merda é essa? Esse aqui morreu, não. Agora morreu. Esse aqui é o bebezinho maldito do inferno. Ó, já vamos catar já rápido aqui, ó. Isso. Agora vamos pegar aqui, rala peito. Já pega já a equipe e vambora. Rala peito, rala peito. Olha só, mano. É isso mesmo. É o machadinho de escalata. É isso mesmo? Eu quase morri, velho. É. Escalata? Que porra é essa? Escalata? Eu falei claramente, seus velhos... Eu não consigo subir pela luz escalata. Seu aparelho de áudio aí tá lixo, seu porra. Tem que equipar ele sim, que você pode... Você tem que botar ele na tua mão e aí tu aperta o E aqui. Beleza. Beleza. Vambora, molecada. Caralho, eu tô um raider agora, hein, mano. Que loucura. Simbora. Boa. Nossa, mas o cara é bichão mesmo, hein. Com uma mão só, hein. Pô, e com esse bico infinito aí fica como? Bora. Caralho, mano. Esse maluco é bolado mesmo. O que é isso acontecido? Mano, só tá os corpos aqui, é ganho. Imagina se fosse tá... Tipo... Os jogos da série Souls, quando você voltasse aqui e os papacus estivessem todos aqui ainda. De novo. Mais legal, velho. Ô, me espera aí seus vagabundos nojentos. Na série Souls, sua avó só some se você não dormir, né. Volta aqui, desgraça. Só some se você não dormir, né, é verdade. É, se você sentar na... Na fogueira, já era. Reseta tudo. Eu acho justo isso aí, tá ligado? Acho maneiro. Uhum. Pô, vou ter que equipar esse bagulho de novo. Bora, tô quase saindo já, hein. Pô, que legal, hein, torrada. Vou te dar um Oscar. Foda, né? Foda demais, né? Foda demais. Foda demais, hein, cê. Uhhh. Uhhh. Torrada supremo. Bora, cê. Nossa, a das caladas. Tô com um bagulho doido. Calando na vida, hein. Tô com um bagulhinho já, hein. Tô com um bagulho já, hein. Tô já na corda. Tão subindo na vida, hein, Tio Zero. Tô subinte. subindo no jogo pelo menos tem que chegar rápido lá na caverna esses nossos amigos estão lá esses foram pegos esses aí já viraram comida o Tia tá lá no fundo do mar que nem a mãe do yoga ninguém vai falar visitar ele que ninguém é trouxa né agora o resto sei lá que levou eu acho que eu não posso fazer mais mas eu tô full já era não pode fazer mais porque eu tentei fazer agora não foi para daqui para se fuder pelo meu dedo não bora lá então para onde vai agora vamos para a katana né para a katana 1,2,3 deixa eu matar essa tartaruga aqui para eu carregar o casco dela em casa a gente precisa montar alguma parada para coletar água coleta aí safado coleta deixa eu ver se eu tenho aqui é peguei você me levou a cabeça bora ô betty vambora você quer a cabeça adoro adoro a cabeça de tartaruga é redondo eu peguei no meu mapa que eu acho que tem alguma parada a gente tá perto buraco a gente acabou de sair do buraco não olha lá ó olha lá ó na olha a a marcação laranja lá ó pra gente pegar atacando não tô ligado cara só quero ver se tem alguma caverna que não marcamos aqui ah entendeu desurrada para o próximo aí né aham as malas divulgou? olha as malas pega chocolate hein divulgou tecido abriu onde é o chocolate? eita bate na maleta assim caraca o Six tá sendo na parada não tô parado aqui mano nossa caralho hein Zé olha o babacu olha o babacu não fiz nada eu sou uma inocente vamos pra água vamos pra água corre bora lá hein velho será que esses papacus entram na água o que acontece? eles morrem ou eles tem medo de água? eles são bugados na água eles não tem física na água por exemplo eles ficam descendo direto sabe? morrem ai meu corre ai mano melhor que discovery channel zero velho bugado hahaha que bugado esses papacus que bugado esses papacus na lança não velho tá tem que dar só na cabecinha da bola nossa sumiu velho papacu 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 tá vendo papacu tá vendo socorro socorro ele vai passar por mim não vai vir em mim não nossa passou mais um mais um passou correu de mim correu de mim tá cercado e é papacu fêmea feminista ô zero só a tia gritou não enfrenta não vamos direto pra acorde aqui ó cês vão foder a gente não não é só correr ai carai falei tô batendo no 5 isso aqui ó correu esse papacu tem estamina infinita morre só a tia aqui ô zero morreu é feminista caraca olha o tanto de nossa as tetas aí tem que censurar velho tô congelando as tetas tem que censurar velho tô congelando tô congelando tô congelando cara vambora nossa fiona velho sai meu lagarto caraca eu peguei pegaram a pé do meu lagarto filho das putas agora eu vou descer nessa merda logo? descer nesse pirulito aqui tá sacatando aqui vamo lá galera vamo lá aquela noite pertence papacu ela pertence a main que isso jogo WTF 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 vai torrace vai torrace torrace vambora embora miquel vambora 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 Quando chegar a gravar eles já foram vendo onde tinha, né, mais ou menos assim, deram uma explorada, por isso que já tá sacando aí. A gente já tá sabendo já onde tá os inscritos. Os nossos amigos que foram capturados estavam, na verdade, nessa missão aqui e foram capturados. A gente, né, foram os últimos sobreviventes. Pra direita tem um demônio ali. Aí explodiu o HD de todo mundo ao mesmo tempo e aí não tem vídeo. Nossa, torrada trazendo música de 1912. Olha só, sabe o que é isso que eu ia fazer? Olha o torrado aqui, ó. A gente podia fazer um lugarzinho pra salvar aqui, hein. O que vocês acham? Ah, tá dinheiro, estamos ricos, milionários, 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 milionários. Caralho, vou pegar tudo. Pô, olha o tanto de dinheiro, cara. Depois que voltar a civilização, vou tá rico. Ah, então, milionário, filhão. Olha aí, ó. Tem um bentôzinho aqui estragado. Amigos do peito de vós. Caralho, mano, olha o intestino do maluco pra fora aí. Até perdi a vontade de comer. Caralho, onde relógio aí? Estamos em posse da katana já. Agora tem o katana. Ai, que moçã. Cadê o quê? A katana aqui, ó. Nossa, o cara fez o sepulcro, velho. Dá pra tu abrir uma barraquinha de camelô de relógio. É, katana, velho. Essa é a famosa, então? Essa é a famosa. Caralho, que foda. Famosos tiraram a pica. Fora, vai. Cadê? Mostra a katana. E aí? Vamos tentar fazer um bagunzinho pra salvar aqui, ou não? Vamos pegar a lanterna aqui. Vamos brincar de espadinha. Vamos pegar a lanterna. Caralho, uosss. Vai, torna. Bate aí, bate aí. Cadê a lanterna? Ah, não. Você tá defendendo, né? Aqui. Vamos pegar a lanterna. Que eu vou te tacar a katana. Não, acho que eu não preciso de refrigerante. Cara, acabou o meu... Não, a katana me mata. A katana me mata. Caralho. Que mentira. Bate aí, bate aí. Olha lá pra você ver. Ih, é verdade, velho. A katana mata, viado. Pesa, pegamos o plástico. Eita, que sonho. Menina, para de ficar. Nossa, a katana machuca, velho. Por que só a katana, velho? A katana machuca. Sei lá, porque é uma katana, né? Porque é uma espada, né? A lança também machuca um ser humano. Seria a katana a arma mais poderosa do jogo? Não, ela é feito PVP, velho. Caralho, irmão. Qual é a lógica desses índios que eu terei desenhar um peixe oriental aqui com o bagulho? Não tem lógica isso. Tá vendo aqui? É, exato. Ah, o meu tá numa textura tão ruim que nem dá pra ver. Caralho, tô pegando fogo, vi. É isso aí, ó, porra. Tem item de missão aqui? Não, né? Tem, tem. Volta aí, tem um... Só uns passageiros aí. Você dá o checkpoint, checklist. É, eu não sei. Deixa eu ver aqui. É, se eu não me engano, tá aqui, ó. Manifesto de passageiros. Achamos 5 de 43 ainda. Falta gente pra caralho, espalhada pelo mundo aí do jogo. Tá, vamos... Vamos pra onde agora? Pegar a lanterna ou onde? Onde que tá a lanterna? Não, lá no fundo da sala, onde eu tava. A lanterna já pegou. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui, né? Só que eu acho que eu não peguei ela. Tá dentro do... Tá dentro do... Dos negócios que eu quebrei aí. Ah, verdade. Tem que entrar aqui, verdade. Peguei. É veruldade. É veruldade. Agora sim eu tenho lanterna. Vamos lá. Caraca, catana, lanterna, o bagulho de escalada, tá? É, lá na ver, no progresso. Progresso. Ei, vamos pra onde? Vamos salvar aqui ou vamos sair fora? Vamos salvar aqui dentro, não? Vai gastar... Pode ser. Depois a gente... Então vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. A gente consegue chegar lá na nossa casa. Vamos. A gente consegue chegar lá sem morrer. A gente consegue chegar lá. Easy. Onde é que sai agora? Easy, breezy. Lembra uns que o Easy. Vamos embora. Peraí, a gente veio pra cá. Pra cá. Eu acho que agora... Aqui, ó. Nessa... Isso. Boa. Boa, boa. Pular um outro machado. Cara, que isso? São dedos, pedaços, braços. Coisas gostosas. Eu tô cortando com a catana. Catana, muito louca. Catana, não dá pra brincar de enfiar nos caras, velho. Quem cortou? Quem cortou e despedurou aqueles dedos lá? Os caras que estão mortos ali? Seu tio. Na verdade, foi o Zero, o Leo e o Tierra aí que restaram do lado dos papacu aí. Estão no lado inimigo agora. Os papacuels são os... Sabe o que eu acho? Acho que tipo, os caras que morreram ali cortaram... Eita! Cortaram, colocaram lá pra se proteger, tá ligado? Mas só que aí os papacus vieram, mataram eles. E chuparam com Ipá. Chuparam com Ipá. Papacu vieram e chuparam com Ipá. Bem isso aí, velho. Bem nesse naipo. Essa teoria tá o quê? Tá uma porra. Essa teoria de conspiração aí. É, a minha teoria é que eles cortaram os próprios dedos e despeduraram o ato, ligado? Com certeza. Olha a gritaria, deve ter papacu aqui fora, hein? O Sinks tá tomando porrada lá embaixo? Na verdade, eu cutuquei o seu popô aí e saem esses gritos aí. Não, você não tá aqui atrás de mim? Tô sim. Ah, tá assim, eu tô de lanterna. Nem sente mais, né, torrada? O Bob já tá... Tá como, já? Papacu aqui, hein? Eita, papacu. Papacu aí, son. Cuidado com a espada. Nossa, ele tomou uma só headshot. Cuidado pra não acertar os parça aí, velho. Ó, tem aí, ó. Mais dois aí, olhando a gente de rabo de olhar. Feminista foi num torrado. Toma! Não acerta a gente com a espada agora não, velho. Agora mata. Caralho, esse aqui resistiu aos golpes. Eu tenho katana, eu tô batendo com varinha por quê? Todo doido. Vambora, vambora, vambora. Não foi tão fácil não, velho. O bom do andar de dar katana, ela dá um dano legal e ela não acaba com a tua estamina quando tu bate, né? Ela é super rápida, né, velho? Eita, porra! Sai, maluco! Sai, piranha! Sai, piranha! Sai, piranha! Sai, piranha! Piranha, um! Ih, caralho! Cuidado com a mão bater. Nossa, meu amigo, meu amigo, velho. Ai, caralho! Aqui atrás, ó. Tem que fazer outra armadura, velho. Tô, tô, tô fudido. Tô sem armadura, já. Olha o sim, sim, posição de samurai. Cadê, deixa eu ver. Faz aí, faz o samurai aí. Ó, que bichona. Ó! Ó! Eita, tá vindo, tá vindo. Aí, Torrasco, quer ver? Não, sai de perto, sai de perto. Cadê? Espera aí, ó. Ó! Ah, é, ó. Desliga a lanterna, desliga a lanterna, desliga a lanterna. Aperta o L. Agora faz. Foi com as duas mãos? Ó! A papacu acordou. A papacu acordou. Maldita. Ah, tudo isso aguentado, levantou, tem zumbi, maldita. Ah, piranha, ressuscitou. Ah, acho que com as duas mãos vai mais forte, né? Vê aí, Torrado, desliga o bagulho pra ver se vai. Pode. Ó. Ah, vai lá, vai com as duas mãos, ó. A cidade de Ebon aí, ó. Acho que dá mais dano, né? Bora, vambora voltar pra casa. Acho que sim. Vambora, vambora. Acho não, né? Tem que mudar. Aqui é a bachada de alpinista e a katana, então progresso foi 100%. A bachada de alpinista, katana, lanterna e a arma de flare. Exatamente. Exatamente. Que arma de flare dá pra gente atirar nos carros ou é só pra tacar pra cima mesmo? Tá, arma de flare dá pra queimar. Dá pra tacar nos bichos? Dá pra tacar nos bichos? Tá. A hora que eu tiver na última caverna lá, ela é útil, né? Pra alguma coisa, não? É, porque lá tem uns bichos que tem brucutu lá, entendeu? Hum. Lá morre mais pra casa com fogo. Vai, porra, que é da puta. Caralho. Nossa, véi. Ó o bach. Aqui seria a entrada pra... Pra pegar a katana também, né? Não, não. Aí é a saída da caverna do mapa. Tem o mapinha. Tô com fome, tô com sede, tô fudido. Caso a gente tem isso mesmo. A gente tem. Tô com fome, tô com sede, tô com sede. Boa, chegamos em casa. Chegamos em casa. É, o dia hoje foi bom. Bola comer, né, véi? Pô, bagulho produtivo. Ah, pra quem quer ver aí um pouquinho da nossa base aí, ó. É, aí, galera, o progresso. Não é aquela mesma base que vocês viram no começo da série, né, ó. O progresso é acontecendo aqui, ó. Vai ser a maior base da Califórnia, né, Torrado? Califórnia é babarão. É, vai ser a maior base da Califórnia, com certeza. Tá acertado. É, mano. Pô, então é isso, né? Então deu, né? Quer dar uma sentada aqui, tio Zé? Tá acertado aqui. Vamos dar uma relaxada aqui, ó. Tá relaxando. Eita, porra. Deixa eu me juntar também, peraí. Eita, caralho. Eita, nós. Nossa. Eita, já saiu fora. Senta aí, Torrado. Senta aí. Senta aí, deixa eu ver. Ai, que delícia. Ó, vocês viraram um só com três braços, véi. Nossa, que delícia, cara. Coisa louca, mano. Bom, galera, então é isso, né? Fechamos mais episódios. Graças a Deus a gente pôde voltar aqui com essa série. Nossa, graças a Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. E é isso, galera, porque o bagulho tava sinistro. Desde o ano passado, né? Que a gente não gravava, véi. É, então. Desde o ano passado. Literalmente, véi. Literalmente. Mas, galera, abraço então pra todo mundo. Vamos continuar, então, com vocês no nosso próximo vídeo, né? Dá uns 0,5. É, não esquece de deixar o like aí pra, né? Dar aquela força aí. Aí, galera, o like é muito importante. Isso. Isso aí vai definir se a gente continua depois que finalizar, se a gente continua com live, essas paradas aí, né? Então, é isso aí. Exatamente. É isso, galera. Segura o brioco, deixa o like aí. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.